O mar é baixa, o mar é cheia, o bagacuê é assim, é malícia Alemanha, O mar é baixa, o mar é cheia, o bagacuê é assim, é malícia Alemanha, O mar é cheia, o bagacuê é assim, é malícia Alemanha, O mar é cheia, o bagacuê é assim, é malícia Alemanha, O mar é cheia, o bagacuê é assim, é malícia Alemanha,